e olha aí bom dia galera bom dia galera eu arrumei esse motor aqui ó ele tem ele é um motor ele é dois mil e duzentos watts vem dizendo nele né dois mil dois mil e duzentos watts e rapaz eu tô querendo fazer um gerador dele mostrar aqui ó o fio dele o cobre dele é mais ou menos na espessura do cobre do lava e seca é mais ou menos naquele fio ali do lava e seca é porque o meu celular é muito ruim para gravar ele é mostrar aqui para vocês ele é quatro bobinas né é quatro bobinas e eu tô querendo fazer um gerador com ele peguei aqui o rotor o rotor dele e vou levar esse rotor lá no torneiro para ele furar os buracos aqui nesse rotor para mim colocar esses imãs esses imãs são de neodino né é imã de neodino tá sujo assim porque tava guardado ali num canto cheio de coisa velha aí por isso que ele tá sujo assim esses imãs galera é os imãs que eu troquei mas o rapaz eles são vinte por dez vinte por dez esses imãs e eu vou botar ele duplo assim ó norte 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 sul sul vou mandar para o torneiro e vou ver o que é que vai dar vai 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 Tchau, tchau.